A atenção, foi dada a partida para o sétimo pare do programa. Aí que é belo, sobrou para a última colocação. Ditado do Parque tomou a ponta, livrou uma cabeça de vantagem, avança lá por fora, que impressionou, vai tentando e vai tomando a ponta, vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, ditado do Parque corre em segundo, a Rebemboy corre a cabeça em terceiro, na quarta colocação, Hot Shield, assim os convidadores vão passando a correr na segunda metade da reta oposta e na ponta, que impressionou, mantém meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, ditado do Parque corre em segundo, a Rebemboy corre em terceiro, em quarto, Hot Shield, na quinta colocação ao Guest, assim os convidadores correm na primeira metade da grande curva e na ponta, continua aqui impressionou, mantendo um corpo inteiro de vantagem, lá por fora, a Rebemboy passou para segundo, ditado do Parque por dentro, sobrou para terceiro, Hot Shield empurradão, corre em quarto, na quinta colocação ao Guest, assim vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, que impressionou, mantém a ponta, mantém ainda um corpo inteiro de vantagem, meio corpo de vantagem, e uma excelente passagem para a Rebemboy, que avança e vai tentando a primeira colocação e já dominou, já vai livrando cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, para que impressionou, correndo em segundo, cá por fora, avançando com boa ação, o Aikebelo tomou a quarta, tomou a terceira, avança por fora e vai lutar pela segunda colocação e na ponta, Rebemboy com o joque quieto, tranquilo, olhou por debaixo das pernas, para trás, mantém dois e três corpos de vantagem para a Aikebelo, que ganha terreno, passou para segundo, vão se aproximando do vencedor, firme na ponta, Rebemboy, dois e três corpos de vantagem para a Aikebelo, correndo em segundo, cruza a faixa final, Rebemboy, Aikebelo, que impressionou, ditado do parque, Royal Victory, Greencastle, All Guests, até o último Hot Shield, vamos aguardar o placar.